Amiga do canal, vou mostrar um pouco do nosso trabalho pra vocês. A gente começa a acordar 1h40, aí a gente vai pra Santos pra trabalhar na feira. Depois a gente vem, volta pra Itariri, carrega o caminhão. A gente chega aqui mais ou menos umas 5 horas, a gente carrega o caminhão. Depois das 6 horas a gente entra em casa, tá bom? Esse é todo o nosso trabalho, então vamos mostrar pra vocês aí como é o nosso dia a dia. Falou, pessoal! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau. E aí, amigos do canal, isso é um pouquinho do nosso trabalho pra vocês, tá bom? Falou, fica com Deus.